Quando monto meu cavalo O meu cavalo joga o laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou cowboy, gosto muito de um abraço Mãos ao alto e não vá dizer que não Eu sou vaqueiro, capataz de uma fazenda Nas horas vagas também toco o violão O meu cavalo é ensinado Leva bilhetes para a filha do patrão Eu sou vaqueiro, capataz de uma fazenda Nas horas vagas também toco o violão O meu cavalo é ensinado Leva bilhetes para a filha do patrão Quando monto meu cavalo e jogo o laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou cowboy, gosto muito de um abraço Mãos ao alto e não vá dizer que não Quando monto meu cavalo e jogo o laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou cowboy, gosto muito de um abraço Mãos ao alto e não vá dizer que não Mãos ao alto e não vá dizer que não Tchau, tchau.